E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de MySummerCar E vamos continuar em nossa série que está muito bolada E a gente está finalmente próximo de fazer o vídeo, né pessoal? Bem, eu dormi aqui, acordei nessa quinta-feira, está bem de manhã ainda, nem dá pra ver o sol E mano, hoje o que a gente vai fazer? Vamos colocar no mecânico pra comprar, pra colocar o... Pô, esqueci o nome de novo, o Rokeige, aquele ferrinho que protege a gente em caso de batida Ahn, o nome em português eu esqueci, véi Santo Antônio, isso, lembrei Bem, vamos levar o carro lá no mecânico pra colocar o Santo Antônio E vamos vender aqui o Ju, né pessoal? E eu pretendo vender o Ju aí com o carro do mecânico Só que como eu acordei muito cedo Eu já vou levar o Ju lá pro... Pro lixão com o nosso carro Deixa eu já ligar o nosso carro Não, foda-se, eu vou... Já tô aqui, não vou voltar lá, né mano? Já vou levar o Ju lá pro lixão Vou encher as garrafas E depois eu vou passar tudo pro carro do mecânico na volta Que eu acho que o mecânico vai estar aberto, né? Eu espero que esteja, né? Mano, eu acabei de acordar e o personagem já tá com um pouquinho de fadiga, véi Como assim? Bem, tudo certo aqui? O que que é aquilo branco no chão? Ah, aqui ó Vou colocar esse aerofólio aqui também, pessoal E quando o carro sai do mecânico... Nossa, não foge não, véi Quando o carro sai do mecânico Eu vou pintar ele de uma cor, pessoal E eu pretendo pintar ele ou de preto Todo preto Ou... Esse azulzinho aqui Ou esse vinho Isso daqui é tipo um vinho, tá ligado? Ou esse azul mais claro aqui Um desses três, pessoal Se eu não pintar nesse vídeo Deixem aí nos comentários Uma dessas três garrafas aqui, ó Pra vocês vão escolher a cor, mano Uma dessas três Ou esse azul, ou esse azul clarinho aqui Pra deixar o carro pronto pro rali, né, mano Vamos lá Eu vou... É... Saciar aqui As necessidades do personagem E a gente já vai Bem, pessoal Tô deixando o carro aquecer aqui Esqueci de colocar esse aerofólio Que eu vou usar agora Menorzinho Pra dar uma diferenciada Agora eu vou tomar um banho lá Espero que o carro esteja aquecido Quando eu voltar Do banho Bora fazer nosso rolê Beleza, pessoal Tô limpinho agora E, mano O carro Muito provavelmente Vai tá pronto Pro rali, hein, pessoal Vai ser nosso primeiro rali Aí nesse save E, mano Espero que dê tudo certo, mano Deixa eu ver Eu vou pegar aqui A caixinha de ferramenta Que é sempre bom levar E às vezes eu esqueço, né Beleza Beleza Vambora Tomara que o carro Esteja aquecido Aí Ó, tá No ponto Bem, uma coisa que eu vou fazer hoje Vou botar o CDzinho aqui Pra nós ouvir Deixa eu abrir aqui A nossa janelinha Vamos colocar aqui no CDzinho aqui Ligar esse rádio aqui Beleza, pessoal Agora sim Oi, desliguei Burro pra carai Sensibilidade do mouse Tá como também Tá viikossa Então, olete já kuollut Já Beleza, pessoal Não vou pôr muito alto Senão não dá pra ouvir, vel Não dá pra ouvir nada Fica tudo muito alto Hoje é como Vou ler da hora, né Vamos lá Colocar o cinto aqui Que é importante Já Pronto Pronto Torceri pro carro não quebrar Porque se quebrar É zoado Eu acho que eu vou pedir pro cara Encher o nip Que tá meio vazio Porque a gente vai usar no rali, né, mano Então é bom encher isso daí Tá na estrada agora, né Liguei a luz aqui Porque ele tá meio escuro Vou segurar aqui pra fazer a rua Liguei a luz Beleza, cheguei aqui no Onde fica os negócios de Kyuju Vamos desligar o cinto aqui E vamos encher Vamos encher essas coisas, né Beleza, pessoal Acabei de encher aqui Essa é a parte mais demorada De vender Kyuju Mas é rápido É mais rápido que cortar madeira Então tá de boa Bem, vamos fechar aqui Colocar o balde lá dentro Tem mecânico Ô louco O balde foi girado, velho Bem, como eu disse, né Eu acho que eu disse Eu vou Encher o nip No mecânico Espero que não seja tão caro Pra encher o nip Eu nunca precisei encher, mano Espero mesmo que não seja tão caro E... Tão pronto Vamos embora Tão pronto Se inscreva no canal. 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 com medo de... e... 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 curta... e... 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 e...